Olá, bem-vindos ao Caligrafia DS, o maior canal de caligrafia do Brasil. Me conta aqui nos comentários como está a sua letra. Se você está aqui, ou você gosta de caligrafia, ou então você está afim de transformar a sua letra. Já chegou a pensar que seria impossível mudar a sua letra? Já zombaram de ti por não ter uma letra bonita? Ou já te disseram que não conseguiram entender nada do que você escreveu porque a sua letra era ilegível? Eu já passei por isso também e sei o quanto dói e eu te entendo. Por isso, criei o curso de caligrafia online, onde te dou consultoria através do grupo de WhatsApp o tempo todo, acompanhando desde os seus primeiros passos até a mudança radical da sua letra. Então, clique no primeiro link que está na descrição do vídeo e conheça também o nosso programa completo de caligrafia online. Na videoaula de hoje, vamos escrever o seu nome com uma letra estilizada. Então, pegue o seu caderno, pegue a sua caneta, pegue o seu lápis e vamos praticar a caligrafia. Não esqueça, é claro, de se inscrever no Caligrafia DS, ativar as notificações e dar um like. Vamos que vamos para mais uma videoaula. Então, muito bem, vamos na prática. Os nomes que a gente selecionou hoje aqui nos comentários para a gente colocar e mostrando passo a passo foram estes. Eu vou mostrar aqui até com três tipos de letras e aí vocês vão pegando aí o seu caderno, pegam o seu material e começam a praticar também com o seu nome. Lembrando que todos estes alfabetos, tanto maiúsculo como minúsculo, tem aqui no canal já. A gente está sempre colocando aí para que vocês possam aprender. Gente, vamos lá. O nome aqui é do Flávio Ferreira de Jesus. Quando eu for escrevendo, eu já vou dando algumas dicas legais para vocês. Primeiro, esta dica aqui de colocar o risco. Já mostrei alguns vídeos para que você transforme o seu caderno em um caderno de caligrafia. Então, você coloca aqui um traço de lápis, dividindo aqui mais ou menos a linha, para que você possa se orientar e escrever de forma bem legal. Você pode fazer isso quando você for escrever um texto no caderno todo, para que fique algo bem legal. Depois, você pode até apagar a linha, gente. Bem fraquinho. É, ó. Este F aqui, como é que eu fiz, ó. Eu solto ele, pego aqui, volto, faço este traço. Gente, observa que eu subo a caneta com pouca intensidade e baixo ela pressionando, ó. Está vendo, ó. O E, R. Está vendo? Então, este movimento aqui, deixa a sua letra estilizada. De Jesus. Então, todas estas dicas com muito mais detalhes, com muito mais estilo e com muito mais exercícios, tem no nosso curso completo de caligrafia online. Já falei, está na descrição do vídeo. Rafaela, ó, Alves. E eu chamo a atenção para este A. Existem alguns As que eu faço aqui também no alfabeto aqui dos nossos alfabetos, que é bem parecido e que é diferente deste também. Então, você pode utilizar no seu nome, tanto esta letra A, como as demais. Por exemplo, este A aqui, que eu utilizo bastante também aqui, ó. E aí, faço isso, ó. Está vendo? Tem este A também, no qual eu faço aqui. Faço isso, ó. Tem muitos outros que você vai observando. Qual é a diferença desta letra acima para esta aqui, que está o nome do Bruno Henrique? Observe que eu procurei colocar os traços mais alongados, está vendo? Está a linha aqui, o espaçamento está maior. E eu coloquei ele mais junto. Então, você pode também utilizar desta característica. Se você gosta do seu nome neste estilo aqui, ó, você vai fazer isso. Aí, você vai colocar os traços, ó, mais próximos dos outros e coloca eles mais longos, ó. Mais oval. H. Aí, ó, está vendo? Então, observa que os traços de cada... Ou seja, as letras, elas ficam mais próximas das outras. Está vendo? E aí, você vai soltando a sua... Soltando a sua mão com leveza, ó. Neste movimento de sobe e desce. Gente, lá no curso, no nosso curso de caligrafia online, todos os alunos que já estão inscritos lá no curso, eu tenho um tempo exclusivo para estar ajudando cada um. A pessoa entra... Quando você se inscrever no curso, você vai estar no nosso grupo de WhatsApp e eu estarei te ajudando de forma mais próxima, tá bom? Olha só, acabei colocando aqui o nome do Marcos ao contrário. Até repetir aqui duas vezes o Marcos. Agora, eu vou procurar fazer correto aqui, ó. Então, ó, Marcos... Está vendo? Aqui eu posso colocar esse risco aqui mais largo aqui para me fazer maior ou posso até fazer menor se eu quiser. Está vendo? Fica aí como você queira praticar. Está vendo? Então, está aí, gente. Deixa o seu nome aí nos comentários. Eu posso estar depois dando dicas, mostrando mais nomes e o próximo pode ser o seu. Então, hoje é um vídeo só para... É... Isso diz... Atender aí algumas pessoas que pediram para me escrever o nome, que é um nome com letra estilizada. E aí a gente acaba aqui atendendo alguns. Infelizmente, eu não posso atender todos porque é muita gente. Graças a Deus e graças a cada um. Então, espero que tenha ajudado aí estes, o Flávio, a Rafaela, o Bruno e o Marcos. E depois pode ser o seu também. Então, gente, era isso. Um abraço. Caligrafia EDS sempre com você.